E um ciclista morreu atropelado por um caminhão baú hoje de manhã na rodovia João Pedro de Resende que liga Monte Aprazível à Anipoã na região de Rio Preto. A polícia rodoviária e uma ambulância do resgate estão no local nesse momento. As causas do acidente ainda serão apuradas. As informações preliminares são de que o veículo atingiu a vítima e o corpo está no meio da pista. A polícia vai apurar se o ciclista estava atravessando a rodovia quando foi atropelado. O homem é morador de Monte Aprazível, mas a identidade dele não foi divulgada. A PM aguarda a chegada da perícia para liberar o corpo ao Instituto Médico Legal. O motorista do caminhão será ouvido.